Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de O Olho do Mundo, primeiro livro da série A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Talvez vocês já estejam cansados de ouvir falar da Roda do Tempo, afinal, essa série voltou ao hype por causa da adaptação da Amazon Prime, né, que está virando série. A gente está assistindo a primeira temporada dessa série. E por causa disso, os livros voltaram a ser republicados, os livros que estavam raros, voltaram a ser impressos pela editora intrínseca. E não diferentemente de muita gente, eu resolvi então ler esse primeiro volume para assistir a primeira temporada e poder vir falar com vocês o que eu achei. Então, se vocês ainda não estão cansados de ouvir falar da Roda do Tempo, vem comigo que eu quero contar para vocês o que eu achei desse primeiro volume. Mas antes, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Porque através da interação de vocês, do like, do dislike, dos comentários, principalmente dos comentários, é que o YouTube entende que esse conteúdo, que esse vídeo, ele é legal, ele é interessante e ele pode então indicar para pessoas que ainda não conhecem o canal e fazer com que elas conheçam o meu trabalho. Por isso que é tão importante a interação de vocês. Comentem sempre que vocês quiserem, tiverem vontade e puderem, porque vocês me ajudam realmente muito. E se você está chegando aqui por agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber notificação toda vez que tiver de vídeo novo. Espero muito que você goste do meu trabalho. E se você já é inscrito e não quer perder nenhum vídeo novo, não quer perder nenhuma novidade, eu te convido a entrar para o nosso grupinho do Telegram. Ele é um grupo sem interação, só realmente para eu notificar vocês quando eu estiver ao vivo lá na Twitch ou quando a gente tiver vídeo novo. Vocês não vão ficar recebendo um monte de notificação no celular. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês também encontram os links para todas as minhas redes sociais, vocês encontram o link geral para compra na Amazon. E comprando através desse link, fazendo suas compras através desse link, vocês me ajudam muito porque eu ganho pequenos centavos a cada compra feita através desse link, porque a Amazon entende que essa indicação foi feita por mim e então eu recebo uma comissão. E você não paga nada mais do que você já iria pagar pelo que você vai comprar. Nesse primeiro volume aqui, O Olho do Mundo, a gente vai ser introduzido nesse universo extremamente vasto que o autor criou. E quando eu digo introduzido, é realmente introduzido. Esse livro aqui, ele é uma introdução de 800 páginas a esse universo, a esse mundo extremamente vasto, como eu falei para vocês, que o autor criou para A Roda do Tempo. E o autor, ele usa, então, aqui nesse primeiro volume, de todas as ferramentas que ele tem possível e que ele possa imaginar para apresentar todo o sistema de magia, os personagens, o mundo, a mitologia, as lendas. Sendo assim, ele não tem pressa alguma de fazer a história andar. E olha que andar é o que os personagens mais fazem aqui nesse primeiro livro. Cada parágrafo é recheadíssimo de descrição de cenário, de descrição de personagem, de lendas, histórias, descrição de magia, por onde os personagens estão passando. Porque assim, aqui os personagens, eles vão o livro inteirinho, de um ponto a outro. Sim, é uma jornada. Logo no início desse livro, a gente vai conhecer o Handi, o Matti e o Perrin, que são três jovens adolescentes ali, acho que beranos de 18 anos, se eu não estou muito enganada. E eles são muito amigos. Os três, eles têm algo muito em comum, além de terem nascido em datas muito perto, muito próximas. Eles também viram um homem de capa preta montado em um cavalo. Eles foram os três únicos jovens que conseguiram ver, então, essa pessoa nesse cavalo. E apesar de contar isso para os mais velhos, os mais velhos não colocam muito, assim, não consideram muito a opinião deles, né? Eles não passam praticamente de crianças ali. E o Matti, ele tem uma fama de ser muito arteiro, de aprontar muito. E durante a história, a gente vai vendo isso acontecendo. Acontece que, nessa noite, a vila, essa pequena cidade de Dois Rios, acaba sendo atacada por Trollocs. E os Trollocs, eles são soldados do Tenebroso, que é o nosso grande vilão ali. Moriane e Lan, dois forasteiros, acabam ajudando durante esse ataque. E ela acaba, então, se relevelando uma Assa Dai, que seria uma mulher capaz de fazer magia, de tocar o poder único e de fazer magia com ele, né? De se defender. E o Lan, ele é, então, o seu guardião. Só que o ataque, ele foi muito pontual. Eles, os Trollocs, atacaram apenas a casa dos jovens. Eles atacaram a fazenda do Handi, a casa do Matti e a casa do Peren. Que bonzinho que são esses malvadões desse livro aqui, não é mesmo? Eles podiam ter destruído a vila inteira, mas não, o ataque, ele foi extremamente pontual. Moriane, então, chega à conclusão que um desses três jovens, ou os três jovens, é muito importante para o Tenebroso. E o que o Tenebroso quer, ela se opõe. Então, ela pega os três jovens e resolve sair com eles da cidade, levar eles para longe, para também deixar a vila em segurança. Junto deles, a Eugine, ou Eugênia, não sei como você pronuncia direito o nome dela, resolve ir junto, porque ela é teimosa, ela quer ir junto. E a Mariane, a Moriane, acaba deixando. E juntos, eles colocam o pé na estrada, em direção à Torre Branca, a Torre das Acedais, porque ela acredita que ali seria o único lugar em que esses jovens ficarão em segurança. Muito, 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 muito mesmo acontece, além disso que eu resumi aqui para vocês. Isso que eu falei acontece ali nas primeiras, sei lá, 50, 70 ou 60 páginas, mais ou menos. Esse é um livro bem grande, ele tem 800 páginas, e o autor, ele não tem pressa alguma de fazer a história acontecer, de fazer a história andar. Então, esse aqui é um livro que ele demanda muita paciência para ler. Não só pelo seu tamanho, pela forma como ele foi escrito, mas também porque ele foi publicado originalmente em 1990. Ele é um livro razoavelmente antigo. E talvez a gente que esteja lendo ele por agora, a gente esteja um pouco cansado desse formato de história, esse formato de jornada, do escolhido, né, que a gente já viu em tantos outros livros mais recentes. Mas leve em consideração, esse aqui é um livro antigo e que possivelmente, não estou dizendo o que foi, mas possivelmente, os livros publicados mais atualmente, né, depois dele, talvez tenham tido ele ou Tolkien como referência, como inspiração. Então, por isso, né, que a gente já está meio um pouquinho cansado desses clichês. Lembra que eu falei para vocês que o autor usa das ferramentas que ele tem à mão para apresentar o universo, né, para apresentar a magia, a vastidão daquele mundo que ele criou? Ele faz isso através da jornada. Ele faz, então, com que esses três jovens que nunca saíram ali do seu vale, da sua cidade, viajem a cavalo e muitas vezes a pé através desse mundo, através de outras cidades e conheçam outros personagens que têm outras crenças, outras fés, que são extremamente diferentes deles. E ele faz isso para que a gente acompanhe, então, essa jornada desses personagens e vá conhecendo mais desse universo que o autor criou. Por isso que eu falo que esse livro é um livro extremamente introdutório, porque através dele a gente vai conhecer um pouco do mundo que o autor criou, da mitologia, da magia, das lendas e tudo que compõe esse universo. E por que eu falei que ele demanda paciência não só pelo tamanho, mas pelo formato que ele foi escrito e também por ele ser um livro antigo. Acontece que, em determinado ponto aqui, os personagens, eles se dividem. Obviamente que isso ia acontecer mesmo, o grupo não ia ficar junto o tempo inteiro, porque é muita página. E ao fazer isso, o autor, ele narra o mesmo dia três vezes, através da ótica do grupo, que acabou se dividindo em três, porque tá acontecendo coisas diferentes com ele. E com isso, o autor tem o quê? Mais coisas pra apresentar pra gente. Mais cidades, mais personagens, mais história, não é mesmo? E tem um ponto aqui que eu gostei muito que isso aconteceu, porque foi apresentado uma história, uma lenda, uma mitologia que eu curti bastante, que é o que acontece com o pairing. Não vou dizer pra vocês o que é, mas eu gostei muito dessa parte no livro. Na série, eu não gostei. eu achei que foi muito superficial, eles tiraram um personagem ali, porque tem muito personagem nesse livro. Eu não gostei de como que isso foi apresentado, eu acho que não foi muito bem explicado. No livro, isso é muito mais, assim, tratado de uma forma muito mais mágica, muito mais legal, sabe? E na série, eu não curti. Então, por causa disso tudo, o livro, ele acaba se tornando um livro bastante cansativo de ler, porque além do peso, porque ele é pesado pra caramba de ficar segurando, meu braço tá doendo aqui de ficar segurando ele aqui pra vocês, pra gravar esse vídeo. Ele também é cansativo, porque, sabe, parece que você lê, 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 e os personagens não saem do lugar, a história não anda. Você lê e você ainda tem 500 páginas pra ler, você lê e você ainda tem 300 páginas pra ler. Chegou num ponto que faltava 200 páginas e eu não aguentava mais. A minha vontade era pular logo pro final pra ver o que aconteceu, porque eles não saiam da estrada, sabe? Eles não conseguiam progredir. A história é interessante, o universo que o autor criou é interessante e você fica pensando, sabe, nossa, isso aqui é muito legal, é muito interessante de ler, é uma fantasia muito épica, é uma fantasia muito, muito gostosa de ser lida, sabe? Você consegue degustar as palavras, mas chega num momento que o negócio fica cansativo, sabe? Porque é muita palavra, é muita coisa pra ler. E aí, isso acaba pesando. É uma história interessante de ser lida, mas extremamente cansativa. Um detalhe que eu gostei muito aqui, e talvez você tenha ouvido falar muito sobre isso, que esse livro, ele tem as acidais, as mulheres como grandes poderosas, né? Elas são as líderes ali daquele reino, daquele reinado e tudo mais, diferentemente do que normalmente acontece. Mas depois que eu terminei de ler, eu falei, caramba, elas são as mais poderosas, elas são as únicas que se opõem contra o tenebroso, elas colocam a vida delas em risco o tempo inteiro pra manter aquele mundo salvo. E ainda assim, todos os homens questionam as ordens delas, questionam obedecer elas, questionam o que elas estão fazendo. Elas são desacreditadas o tempo inteiro. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Sobre como ele conseguiu mostrar que mesmo as mulheres sendo extremamente poderosas, estando em uma posição de poder, sendo extremamente corajosas, elas são questionadas o tempo inteiro pelos homens, porque os homens eles acham que eles são melhores simplesmente pelo fato de eles serem homens. As acidais aqui, elas são vistas como bruxas, como algo ruim pelos homens, principalmente os do interior, aqueles que têm menos contato com elas ou que praticamente vivem as suas vidas inteiras sem ter um contato com as acidais. Mesmo a rainha apoiando as acidais, mesmo a rainha dizendo que elas são mulheres a que têm que ser ouvidas e obedecidas, ainda assim, a grande maioria dos homens aqui nessa história não gosta delas. Há um grupo aqui que são denominados como filhos da luz que são formados pelo o quê? Homens. E eles fazem o quê? Eles são contra as acidais. Confesso que o final deixou um pouquinho a desejar pra mim. Eu achei que, diante de tudo o que aconteceu desse livro, diante das 800 páginas que esse livro tem, o final dele foi um pouquinho fácil demais. Isso me faz pensar, será que aquele final realmente foi um final? Será que esse final realmente foi conclusivo? Será que ele realmente quis dizer o que ele disse? Porque, né, eu achei que foi muito fácil, eu achei que o final ele deixou muito a desejar. E aí eu fico pensando, será que, né, isso realmente foi o que? A gente leu o que a gente realmente achou que leu? Porque não é possível. Por fim, apesar de todos os pesares, apesar de tudo que eu falei pra vocês de ser uma série cansativa, de ser uma série que demanda muito tempo, muita paciência pra ser lida, né, porque pela forma, pelo formato que o autor resolveu escrever esse primeiro livro, apesar de tudo, apesar de tudo isso, é uma série que eu tenho muita vontade de continuar lendo, eu gostei muito desse universo que o autor criou, quero muito saber como é que ele vai desenvolver isso tudo, porque, assim, sinceramente, esse livro, ele é quase fechado, quase, tipo, quase fechado. Ali, o final dele tem uma resolução, apesar de ser uma resolução meio meia, mas tem uma resolução. Então eu quero muito saber o que vai acontecer nos próximos, nos próximos volumes. E eu espero, sinceramente, espero muito mesmo que a adaptação pela Amazon Prime, né, pela Prime Video, tenha impulsionado a venda desses livros aqui no Brasil, porque a série é composta por 14 livros no total. E a gente tem apenas sete traduzidos e publicados aqui no Brasil. Inclusive, até o ano passado, se eu não estou muito enganada, esses livros já estavam raros de serem encontrados. A gente não encontrava mais com grande facilidade, porque a editora não estava mais imprimindo. Ela não estava mais publicando esses livros aqui. Ela estava meio que abandonando a série. Voltou a ser republicado por causa da adaptação. Então eu espero que a adaptação tenha uma boa recepção, tenha uma boa aceitação, e que as pessoas tenham interesse em continuar lendo os livros e comprem o restante dos livros para que a editora continue publicando. Outro detalhe que é importante dizer é que os últimos volumes da série não foram mais escritos pelo Robert Jordan, porque ele acabou falecendo e quem terminou então de escrever a série foi o Brandon Sanderson. Outro grande nome da fantasia mundial aí, né, que a gente sempre está falando, a gente sempre está exaltando e querendo que seja publicado aqui no Brasil. Então esse foi o vídeo de hoje. eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês, assim como eu, foram influenciados por esse hype da Roda do Tempo e resolveram ler agora nesse ano de 2021 o primeiro, o segundo ou terceiro volume. Se vocês já tinham conhecimento dessa série antes, se vocês já acompanham essa série antes. Eu confesso que eu fui influenciada, na verdade, ano passado, em 2020, pelo Alec Dom Bocaholic a ler esse primeiro livro, a comprar pelo menos esse primeiro livro e eu comprei, pasmem, o meu primeiro livro por R$ 9,90 numa promoção que rolou ano passado na Amazon. Eu acho que foi Book Friday, alguma coisa desse tipo. Me contem também se vocês estão acompanhando... Eu quero muito saber se vocês também estão assistindo a série lá na Prime Video e o que vocês estão achando desses primeiros episódios. Eu assisti os seis primeiros episódios, saiu um ontem, sexta-feira, que eu ainda não vi, pretendo ver muito em breve. E se eu não estou muito enganada, ainda tem um episódio para sair que vai ser a adaptação desse primeiro volume com alguns detalhes dos outros volumes segundo o que as meninas, principalmente a Tami, do Resenha dos Sonhos, comentou num vídeo que eu assisti dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like antes de sair do vídeo. Ele é muito importante para o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo. Até a próxima.